Os cantinhos podem ser muito bem compostos, neles também cabem decorar e explorar de várias formas. A dica do nosso decore hoje aqui na Cialuz é essa composição das mesas com as lanternas, trazendo formas e tamanhos diferentes. Você pode apoiar um abajur, trazer uma iluminação diferenciada e ao mesmo tempo trazer muito charme. É a Cialuz trazendo iluminação, mobiliário e decoração na Avenida Presidente Vargas, 866. da Cialuz A Cialuz A Cialuz A Cialuz A Cialuz